Se liga no bagulho louco que a gente vai fazer aqui agora, ó. A pedra está possuída. Que bagulho louco, mano! Imagina, três horas da manhã... Joga o dedo debaixo da cama. O bagulho fica pulando sozinho. Léo, olha ali, Léo, todo louco. Se não aparecer assim, imagina duas. Coloca duas. Ih, travou. Uma na outra. É que ela tem que ficar no chão. A outra está andando sozinha. Essa é... Essa daqui que é a do... Vamos ligar. Tem que ligar. Ah! Pega! Que susto, Léo! Obrigado, caralho! Nossa, Léo! Que susto, mas é que é explodido a mais. Presta aí, Léo. O quê? A varinha do Harry Potter? A varinha do Harry Potter é essa aqui, ó. Quer ver, ó. Avada Kedabra! Avada Kedabra! Que agonia que dá, mas parece que você está pegando a unha e arrastando no quadro negro. Bagulho louco, né? Uhum, dá uma agonia. E adivinha o quê que eu vou fazer com isso aí? Fogo! Drinks! Tá louco! Drinks! Drinks! E a Largos? Não tem a Largos também, não? Quem? Tem só a Brinks? Brinks! Ou só tem a Largos? Não é Brinks, não é Brinks! Salve, rapaziada! O que você quer? O que você quer? Uma pinça? Calma aí, calma aí. Vou jogar essa pequenininha aqui, se pegar no vidro não vai quebrar. Será que chega? Pega com a mão! Ah, você não vai fazer o molhar meu pé não, né? Caralho! Pô fila da... Vai! Ai, ai! Pegou, pegou! Assustou, né? Assustei! Pô fila da... Moleque do caralho! Vai chover? Vai chover e a gente vai tomar um Drinks! Salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês hoje! E hoje, molecada... Comprei gelo seco, mano! Sempre tive vontade de fazer o Drinks com gelo seco pra ver a fumacinha! Se você nunca fez isso, vou mostrar pra vocês como que faz! Oi? Ninguém nunca nem fez isso na vida, você... E o Thiago já comprou mais de 20kg de gelo... E ele nunca fez aquilo ali que a gente tava fazendo? Nossa, mano! Aquele bagulho que o Neve fez ali é inovador! Nem o cara que fez gelo seco sabe daquilo lá que acontece! É verdade! E o bagulho aí... E ele liga aí no 220 e... Mano, é a mesma coisa colocar na tomada e... Bagulho louco! É! E molecada, seguinte... Pra fazer esse drink maravilhoso, eu vou usar o quê? Limão... Monan de maçã verde... Água com gás... Ou soda... Água com gás eu tolo na vodka! Vodka? É, ué! Então tá bom! O seu eu vou fazer com vodka então! O seu eu vou fazer a especial! Lecada, é o seguinte... Ó... Supremo limão... Um limão... Um não... Metade de um limão... Metade de um limão... Metade de um limão... Tem que quebrar piso... Tem que quebrar piso... Tem que quebrar piso... Será que vai ficar bom mesmo? Ó... Metade de um limão... Agora... Vou usar esse aqui agora... Um anão de maçã verde... Vai dar um... Um pá! Vai ficar délice! Vai ficar délice! Olha o cheiro de maçã verde! Não, esse aqui é gelento! Mas maçã verde pra mim é o mais top! Você faz uma limonada de maçã verde com água com gás! Praticamente isso! O do Léo... Suco da confusão! Água com gás... Que da hora gente! Esse aqui ó... Esse aqui é o do Corona... Esse aqui é o seu... Esse aqui é o do Léo... O charme... O charme... Desse drink é esse aqui ó... O famoso gelo seco... Mas não pode ficar segurando por muito tempo... Que ele... Queima a mão! Queima a mão! Eita! Eita pô! Joguei muito! Eita pô! 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 Coloca... Não sabia que fazer esse... Um bagunceiro né? Não é essa bagunça não, vou colocar 1 ski primeiro... Ó vaza também não tem conversa! We shop almost초... As capas dá água com gás! É sei lá aqui que carai que me deu! Ih que bagulho louco! Ah, já, já o canudo aí, já. Vazou tudo, Julinho? Vazou. Ô, Léo, bagulho louco, hein, Léo? Coloca mais um aqui nesse aqui. Parece que eu já misturei pro que tem álcool que não tem. Ah, pega, Léo. Léo do céu! Tô bom? Não sei, não bebi ainda não, mas ficou louco, ficou, hein? Pega eles ali, tá ali, traz aí, traz aí. Ô, Léo, só que agora eu misturei, eu não sei qual que é o do Corona. Pega lá esse canudo. Moleque, eu vou tirar a thumb, mano, olha que louco que ficou. Chumei? Nervoso. Caramba. Bravíssimo. Moleque, agora a gente quer saber qual que é o bravo. Qual que era o meu? Ah, não sei, nunca tomei esse gosto, não sei se tá bom, né? Acho que é isso mesmo, Léo. E com vodka? Aham. Acho que não é não. O que é? Acho que o meu é. Ou o meu azedo. Não tem arroz. Não é? Então sabe bem o que saber. Você colocou vodka ali mesmo? Coloquei. Ou aquela garrafa não é água. Das duas, uma. Não, tá tudo igual. Então não é bem, o que ficar louco primeiro é o que fala. Pô, mas é gostoso ainda. É nervoso, né? Gostei de assistir, ó. Acho que aquela garrafa lá é água. O que é esse bagulhado? O que você precisou aqui? Mano, de hoje eu tentava dar uma coisa? Limonada de maçã. É nada. Ah, vou um pau no Sinatrin. A gente pega outro carvão aí e coloca ali. Uma bagulho de sal, que é bom? Eu vou pegar outro carvão mesmo. Tracaxe. Tracaxe, tracaxe. Pô, isso. Ah, que curioso que ele tá com igual de maçã verde. A gente tem maçã verde. É, maçã verde com limão. E eu tentando saber se era limão. E parece que era maçã verde. Ai, esse aqui vai ficar quente. Tem uma mão carvão. É quente. Esse aqui é legal, hein? Tem meus carvão aqui não. Ah, quem morreu? Bravíssimo. Tá, filho. Já mostrou a palha, cara? Ele grita. Já. No começo eu vi. Eu não vi. Parece um motorzinho de carrinho. Deixa eu acender esse rola feito. Olha o barulho que faz. Parece só o polissuco do Harry Potter. Ó. Experimenta um doce. Deixa eu ver se tá bom. Nossa, cara. Bebi o negócio e suguei o ar ao meu tempo. Tirei o print e o ar, cara. Gervoso. Bravíssimo. Parece que tô falando louco. Diferente, né, nego? Imagina, você chega na balada assim. Com um gelo desse no bolso. Tá ligado, né? Daquele jeitão assim, ó. Chega no bolso curado. Bagulho louco. E o mais legal é esse aqui, ó. Eu tô falando bebinho já. Acho que o meu é com vodka, hein? Será? Sério? Aham. Deixa eu ver. É porque você não é com vodka. Acho que o boquê tá trolando, mas ele com vodka. Acho que o dele é mesmo. O dele é? Deixa eu ver. É. É com vodka? Com vodka. Tá com gosto diferente. Não é? Sei lá, né? Tava gostoso, né? É! Tava gostoso. É com vodka. Tava aquele lápis até ver. Deixa eu tomar. Nossa, ele é gelada. Com vodka. Por que com vodka é mais gostoso aqui com lá? Então vamos fazer só com vodka? Não, foi feito só com vodka. Mano do céu, tente, hein? Tem um aí com gelo grudou no copo em baixo. Olha, eles grudam. Olha aqui, esse aqui mesmo já grudou. Não é capaz de quebrar o copo, não? É bom quando você puxa aqui, sobe o canudo e vai puxando um litro com a fumada. Aí você não sabe se você respira ou se bebe. Ou você faz bolinha. Vai, meu louco. Tá forte, né? É, parece que é Kenny Mint. Ah, pedra filosofal. Desliguei. Desliguei. Desliguei mais. Tá louco! Vou jogar bem na câmera do iPhone 2 aí quando der. Derreste na hora. Ei! Tá louco! Coloca assim depois. Tá... Ah! Mágica! Agora vai mais duas. Nossa, queimou o modelo, né? Nossa, demora pra queimar? Por que demora? Aperta ele pra você ver. Ai! Olha aqui! Ele queima depois. Aperta. Olha o ponto dele como é que fica. Não, não aperta. Não aperta. Não aperta. Não aperta mais. Aperta você não sabe. Não tem queimar. É que ele queima eu não vejo. Ele só queima depois. Você sente só? Você não vê? Pô! Ainda bem que a gente segura aqui. Você até passou reto. Tchau! Caramba! Ué, 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 ué! Só é? Caramba, pinhote. Moleque, é o seguinte. Vou fazer um drink agora para o Renato. E para o E, para o E que eu fiz, para o E que está aí... Vamos ver o que que ele vai achar. Então vai, então. Olha aqui! Moleque, olha o que o Leo fez aqui. Ele ficou mexendo o gelo para cima e para baixo e congelou o copo inteiro. ó fica vendo, tipo, ó, ó isso aqui, será que existe alguma, ó, receita de, não sobrou líquido nenhum, ó, não sobrou, Ricardo, é o seguinte, vou dar uma olhada na internet, ver se tem outra receita que eu posso fazer, fazer um gelo, esse gelo, vamos fazer gelo seco, como é que faz, vamos fazer, eu não sei, congela, essa aí é a bebida, é, congela água, mano, o bairro fica louco não, ó, para de ser tonto, mano, o bairro, se o bairro não é com bairro, ó, chegou a brilhar a bolinha, quebrou, moleque, cara, vou fazer um pro Renato, se tiver outras receitas, ele faz bolha no copo, ele faz bolha sem gás, ó, ele já faz bolha sem gás, e aqui fica em maldito, mano, e o bairro fica milhão, ó, se jogar água ele sai não é fumaça, não é fumaça, não é água no copo? Não é água que tá quente? Não, água que tá, ó, vou fazer um brinque com Renato e com ele até agora. Eu olhei, mas eu não consigo consigo. Que bom aí, isso. É com esse aqui, ó, maçã verde, esse brinque aqui, ó, caroques de maçã verde. Esse bairro é muito grave, né, mano? E ele não tem alcanismo nesse bairro aí? Não, isso aqui não. Mano, esse bagulho aqui tem mais de 50 tipos de sabor. Sabor? Vou fazer, vou fazer, ó, pera aí um pouquinho, que eu já faço um brabo com você. Ó, moe, cara, eu vou fazer o seguinte. Venha com água e depois coloca água. Não, não vou colocar. Venha com água e depois coloca água. É. Não, coloca a vodka antes da água. Ó, porra, agora... Ah, outra vez, eu enchi até aqui e vazou um monte. Acho que eu vou colocar devagar. Não, não. Mas eu acho que vai vazar um pouquinho. Ah, fica, eu vou cortar esse fogo. Corta. Tá, pera. Viado, você ficou meio bebinho? Eu não sei o que... Não, bebe, então... Eu bebi alguma coisa aqui, eu peguei um tempo e roubou alguma coisa. Não coloquei nada, não? Eu tô bobo, viado. Eu também. Mais? Mais? Julinho, vamos subir lá no parque, vamos levar pra ranave aqui. Eu posso falar um favor de vocês? Pera aí, pera aí. Eu era um dos reféns. O que você tá fazendo, meu irmão? Comandante, a gente tá com medo. O que é isso? Eu tô no meio da ação, isso aqui. Veneno de cobre. É, meu? O que é isso? Castavela. Pode me levar pra eles, vai. O que é isso aqui, Boquinha? Não, vamos fazer o seguinte. Não, deixa eu conversar. Só eu e você, comandante. Só eu e você. Chega aí, comandante. Me leva pro conta aí. Comandante, me leva pro conta aí. Que bagulho louco, velho. Comandante, só eu e você. Comandante, só eu e você. Os caras estão aqui na trás. Comandante, o Boquinha. Vê essa ação aqui. Vai, deixa eu ver. Comandante, só eu e você. Que bagulho nervoso, boi. Prato. Cadê os pedros? Mulecado, não vou atrapalhar. Eles estão fazendo um vídeo. GTA, RP. Vamos ver, os caras são bem pilandras. Mas é isso aí, molecada. Drincão, pancada. Vou procurar outras receitas com gelo seco. Se tiver umas receitas da hora, vocês vão curtir. E é isso aí, molecada. Vem ficar por aqui. Não esquece do like. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Acabou de chegar, velho. De quem? Do Bruno. O Bruno. Para que? Para comer? O rô de héroe dele? Ou é peixe? Não, é frango. É que chegou do Bruno. Ele está com o cara. Da galera. O que é de quem? Do Bruno? Uhum. Eu vou procurar ele. Meu filho novo. Que delícia. brux! 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 olha só vem do seu homem né? brux! brux não! 10? não! olha o que eu tô vendo a Paty vai comer um 40 de branco vai ficar cheio franguinho deles mano nós comeu e parece que é isso aí molecado o vídeo fica por aqui, não esquece do like é nóis, tamo junto, barulho falou oi Tchau, tchau.